Vamos que vamos nessa galera, liga aí a Correia da Vitória, Centro da Esperança No segundo tempo, abriu a contagem de o número 6 da lateral da equipe de Santa Mário 1 para Santa Mário, 0 para Simões Filho, aqui no Edgar Santos Vamos que vamos nessa galera, liga aí a Correia da Vitória, Centro da Esperança Portanto, Simões Filho tem que dar 2x1 para partir para os pênaltis, né? Essa vitória vai dando tranquilidade à seleção de Santa Mário da publicação Que vai dando passos gigantescos para a sua classificação Vamos que vamos nessa galera, liga aí a Correia da Vitória, Centro da Esperança No Brasil, é brasileiro, eu te amo, meu coração verde, abriu a Bahia Nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória, da alegria Para o futebol Martins, show maravilha, do povão da Bahia 1 para Santa Mário, gol do lateral esquerdo, no segundo tempo 0 para a equipe de Simões Filho, que tem que correr atrás Para poder empatar o jogo e virar para ir para os pênaltis, né? Tem que fazer 2 gols para poder ir para as campanhas de pênaltis Para poder ter chances de classificação Nos pênaltis, a seleção de Simões Filho, Bahia Brasil No ataque de Santa Mário, se manda aqui pela ponta, a direita, agora sim A seleção de Simões Filho, a seleção de Simões Filho, lançamento de profundidade Mas ficou ali para o ano 3 o Black Central da equipe de Santa Mário Que segura com tranquilidade ali, dominando o setor defensivo da equipe de Santa Mário Até para o goleiro, novamente ali para os defensores da equipe de Santa Mário Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória Sem dar uma da esperança Os acordes da charanga aqui No Edgar Santos, da seleção de Santa Mário Que vai vencendo pelo bacalho de 1.30 a 0 E vai garantindo a sua classificação para a etapa seguinte A quarta fase do mata-mata do Inter Municipal 2013 Do apito aqui O Diogo Pombo Lopes Um dos principais árbitros da Federação Bahia de Futebol E no gramado da bola ali, continua correndo solta Com a equipe de Santa Mário, o número 7, domina com tranquilidade Aperta os 17, a equipe de São de Simões Filho Ainda tocando a bola, a saca de Santa Mário Da purificação, não tem pressa 1 a 0 no segundo tempo O Dura até ao esquerdo Que balançou a rede aqui Para a delírio da galera de São de Tomalho da purificação Santa Mário Ficou na ponte ali São de Santa Mário Que toca ali para a esquerda A equipe é um galego da equipe De São de Simões Filho Organizador defensivo A equipe de São de Simões Filho O número 11 A equipe de São de Simões Filho A equipe de São de Simões Filho A equipe de São de Simões Filho aqui para o número 17 agora eu vou dificultar agora sim toca por ali no onde tem que ter espaço agora se da cadeia da equipe disse mais tirou embora desse modo para a ponta direita apertar a cadeia de santa mario vamos que vamos nessa galera liga aí a corrente a vitória senta nossa esperança dessa linha que precisa ter corta saca de santa mario já meteu aqui para cuidar para quem para o setavante o cara também bora ronaldo que parinha luta lutando aí como tá que sentado aqui você tá mara da equipe se machina melhor para rodar o do céu sabe que eu falei para cá até agora gosta de pesquisar aqui uma cara tá preciso de santa barrançamento agora soube aqui na cadeia da equipe disse mais filho ficou ali para quem para o mundo para o número vai ser para mim o jogueirão número 7 o atacante da equipe disse mas ele que recorre para recuperar para o time desse mais filho aqui do estado de garçando hoje vamos que vamos nessa galera liga aí a corrente a vitória senta muita esperança se manda ali pela ponta esquerda o jogador santamarense é o número 8 agora se toca para mais atrás ali a organização setor defensivo setor de mercado da equipe santamarense que não tem pressa vai vencer para o placar de um tempo a zero o resultado que está ali a classificação para a etapa seguinte 1 a 0 aqui para santa barra pelo jogo a zero para santa barra lá em santa maria da purificação baía brasil e segura o goleirão da equipe disse mais filho ali no curtir da zaga da equipe se mais filho foi o goleiro segurou se atocou na região tem pressa que pedisse mais filho o galego lateral esquerdo se manda ali na trevente olha ele para o ponto esquerdo e se manda derrubado ali falta ele pegou lança ali o diego pombo lopes o tédio santamarense pegou ali o ataque da equipe de ser mais filho vamos que vamos nessa galera liga e aponta a vitória sinta na esperança meu brasil é brasileiro seu dia meu coração verde amarelo baía nossa terra amada estamos aqui na caravana da vitória da alegria para o futebol partilhou para a vida do povo da baía que se mais filho vai em brasil intermunicipal 2013 um para santa mario sendo para simões filhos de volta da seleção de simões filhos que tem que vencer para o placar de 2.300 a 1 para levar a primeira partida para a comparação de pênaltis porque esse resultado vai classificando a seleção de santa maria que faz a bonita campanha do intermunicipal 2013 o maior campeonato de futebol amador do mundo sendo desgotável de grandes carques do futebol baiano para o brasil para o mundo vamos que vamos nessa galera liga aí a corrente da vitória sinta na esperança meu brasil é brasileiro eu te amo meu coração verde amarelo baía nossa terra amada jogo paralisado aqui no edgar santos baía brasil em cima os filhos pertinho fronteiriço a cidade fortaleza de tomé de souza salvador capital baía cerca de 20 quilômetros a divisão ali para salvador da taxa que você já vai ser nós palmar aquele santa mario já havia marcado eu digo como lópez a esquivar do setor de ponta-direita para que daqui se mantém para a luta e tentando por empate aqui no edgar santos é que tá tipo a cobrança aquela lente mais silenciosa na expectativa para surgir o gol da equipe desse manchil vai pintar o gol de diogo pão lópez lançamento a bola sobre esse manchil ataque ele pode fazer cortar a goleira de boneca agora viajou pela outra ele ficou de para o 10 da equipe de santa maria da publicação esporte a vida saúde alegria pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia com esquivar por essa galera liga aí a corrente da vitória sinta-me das prensas da taxa de santa maria também fechada que se mostrou certo ele briga com também o número 11 da equipe de santa maria aplica a volta para a ponta à direita ataque de santa maria dominei o número 8 da equipe de simões filho tenta fechar a recuperação do longe daqui bem de santa maria da publicação repórtego para o oito ali apertar a litoral em repressão de santa maria tem que eu que escolher se a metade pode pintar o chamado de razão não aperta ali a zaga da equipe de simões filhos três repórtego tanto para a equipe de santa maria meteu ali para o 5 da repórter de gol se ajuda a lhe simões filhos e cortando 14 o ataque perigoso aqui de santa maria da publicação vai passar tranquilo vamos que vamos nessa galera tá que se matem a sega lhe junta conta a saca de simões filhos para da proteção uma bonita jogada no 3 da equipe de simões filhos no rebote fica ali para santa maria pressão total de santa maria o 10 pela ponta direita lançamento a bola sobre 10 aqui subiu a zaga de simões filhos para a cobrança para a cortada de cabeça agita a galera aqui de santa maria com a sua charanga alegando aqui as arquibancadas do estádio municipal de amica santos e baía brasil se manda simões filhos pela ponta esquerda agora sim sassarica para cá aperta a zaga de santa maria da proteção aqui vai a luta fechadinho um fechadinho de santa maria vamos que vamos nessa galera liga aí a corrente a vitória santa muda esperança meu prazer é brasileiro eu te amo meu coração verde e amarelo baía nossa terra amada e terra municipal 2013 jogou de bola santa maria simões filhos para santa maria gol do lateral esquerdo da equipe de santa maria no segundo tempo que vai conseguindo a sua classificação aqui no municipal é de garçante esse mais filho que tem que correr atrás do prejuízo aqui no segundo tempo tá marcar de terça e nove minutos continua aí ou para santa maria da proteção sendo para cima um espírito para a luta aqui no estádio é de garçanta essa mesa tava no ataque chamei também para rodar ele já vi impedimento atacante artilheiro aqui para santa maria com dois o número nove cara tomou de bola ali o ronaldo silva os cantigos e atabaques da xaranga de santa maria da publicação fazendo a festa aqui da liga santos vou dar um passeio aqui até a xaranga da torcida de santa maria aqui nas aqui na casa da liga santos vamos que vamos nessa galera ligue aí a corrente da vitória assenta muda esperança que eu passei a todos os brasileiros eu te amo meu coração verde amarelo bahia nossa terra amada estamos aqui da caravana da vitória da alegria para o futebol bate show maravilha topo favor da bahia intermunicipal um para santa maria o zero para cima de um jogo de bola aqui na liga santos santa maria vamos que vamos nessa galera ligue aí a corrente da vitória assenta muda esperança um para santa maria o zero para santa maria o zero para cima de um jogo de bola aqui na liga santos a gente acredita que a galera de santa maria nas arquibancadas tô diga santos a torcida santa maria se invadiu aqui as arquibancadas do estado diga santos torcida confiante da boa campanha que realiza a seleção de santa maria da publicação que vai vencendo sim vamos vir para o placar de um tempo a zero aqui na liga santos quando o segundo tempo pelo lateral direito esquerdo da que perder santa maria que joga agora mais tranquilo simões de fazer dois gols para poder levar a partida para os pênaltis e no gramado ali a bola continua correndo solta rebolando para lá rebolando para cá do ritmo alegre maravilhoso conquistou seu príncipe jogador cantando todos aqui de santa maria exatamente aqui já procurou a saída de meia de campo a grise toda feita aqui de santa maria que vai vencer nós toca a bola não tem pressa a seleção de santa maria aqui o placar ele é favorável está jogando um santa maria que está perdendo o jogador rapidamente no outro ponto esquerdo tem que ficar de metade agora sim lançamento para o ronaldo agora se virou pode pintar gol atirando vai beijando o espalma que não desçam para de santíssimos filho uma partida certeira de ronaldo para o goleirão a defesa mais gestosa joga para assinado para dele ele olhe da galera de santa maria da purificação agita a galera de santa maria aqui nas aqui para a cara de simões filho da diga santos esquina pela ponta esquerda tá aqui tá quer perder santa maria pode pintar quem sabe aí o segundo aqui do que a bola ali tá pegando o santo já bateu com o costinho estava agora sim lançamento a bola só que dessa ali cortou a linha da cidade que se mantinha para oito agora sim organista defensiva sem campo de espaço aperta de jogar de manchina minha próxima vez que mais conta ali o jogador santa maria não aí não repórter fica para o 14 a pessoa da equipe desse bom filho que joga provadão então o chutei para cima agora fica ele para o 4 de santa maria que tenta organizar o setor de medicamento já meteu bola aqui para 11 o poteiro esquerdo ao lado pela ponta direita para ter que ficar assim lançamento aí então primeiro segundo clave ou de cabeça que eles são possíveis não disse simões filho toca bola ali no ataque perigoso de santa maria são total da taxa da maria se aqui no segundo tempo na marca da marca de 24 minutos vamos que vamos nessa galera tirando isso que você não vai ficar para o novo ronaldo agora sim tem que apresentar a primeira para essa criança que aperta a saca daqueles bons filhos a tocando abre com dois no rebote ali foi derrubado jogadores e bons filho é para que pertencemos que foi da cobrança foi o pecado 11 aqui no setor defensivo do time verde branco desse bons filho baía brasil um chocão de bola aqui em termos de pau 2013 e aí a beijão espalmar que eu lhe daqui de um dia de uma janela já vi alguma coisa ali ali ajeitou com a mão o número 9 ronaldo não tira passando atacante daquipe de santa maria bateu ropa o goleirão de que simões filho e no rebote ali o jogador ronaldo ajeitou com a mão em cima do lance o diego lápis povo marcou para que venha ser mais filho ó vamos que vamos nessa galera liguei da vitória a esperança que você ali as contas a casa da equipe de santa maria lá que ele tá explicou de cima de filhos lá pra cá vai da ponta direita sai jogando santa maria o jogo é bom animado aqui foi derrubado e jogou santa maria porta ali para que ver de santa maria fazer a cobrança esporte a vida saúde alegria pratique qualquer das pontas das motivas sempre a vida com a harmonia vamos que vamos nessa galera liga aí a corrente da vitória sêndaro da esperança um para santa maria o zero para simões filho jogou de bola aqui na diga santos bahia brasil aqui a festa da galera de santa maria aqui nas arquibancadas do adc santos e vamos que vamos nessa galera liga aí a corrente da vitória sêndaro da esperança essa galera aqui santa valência agitando aqui nas arquibancadas do adc santos um para simões filho um para santa maria o zero para simões filho intermunicipal 2003 aqui do adc santos a toca de bola aí aqui para santa maria organizador defensivo não tem peça aqui para santa maria para você jogar ali apertou 17 virou ainda para o jogador de santa maria o jogador de santa maria para o quarto quase aqui da equipe de santa maria toca a bola e para o oito ó assim organizador de meio de campo da equipe de santa maria agora sim meteu para o 11 meteu para o 5 de santa maria aperta a zaga de simões filho melhor para o 11 aqui perdeu no cida tem campo de espaço e meteu aqui pela ponta ele tá pinta ali o ataque da equipe de santa maria para o vejano o atalho a zaga de simões filho do ataque perigoso a cada pediu penalti mas escorregou o atacante da equipe de santa maria da proteção você tava de garoto de pôde para o ronaldo no ataque perigoso de santa maria ó o Ataque perigoso da equipe de Santamaro, cortou a saca de Simões Filho. Lateral bola aqui pertinho, Daliha de Esquidado, setor de ponta esquerda, agita aqui a galera de Santamaro. Aqui na Saquibacada, pertinho ali do jogador da equipe de Santamaro, Vita poder dali, vai se encontrar o lateral dia da equipe de Santamaro, rebote e foi para Santamaro. Foi derrubado ali. Foi pega ali o jogador de Santamaro, aponta forte ali o número 5, que pegou bonito ali do jogador de Santamaro e vai subir o cartão amarelo para o ciclo da saca de Simões Filho aqui. Foi pega ali o número 11 da equipe de Santamaro, uma volta dura em cima do atacante. O garoto pode ir embora, camiseta número 11, que vem jogando bem no ataque da equipe de Santamaro. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a Corrê da Vitória, 100 mil da esperança. Falta aqui para a esquemada da ponta esquerda, ataque de Santamaro da publicação. Especta de Pará com essa volta aqui para a Santa Mara, uma esquemada pela ponta esquerda, pode pintar quem sabe o segundo gol. Atirando para a viajada e corta a saca desse Simões Filho. Agora a esquemada aqui pela ponta esquerda, ainda ataque da seleção de Santamaro, que impressionou bastante aqui procurando o segundo gol aqui no estádio de Liga Santos, em Simões Filho, Bahia Brasil. Aqui jogadores ocupados na grande área da equipe de Simões Filho. Lançamento da bola sobre Deus ali, cabeceira, cabeceira ali a zaga de Simões Filho, no rebote ficou aqui. Fora de Santamaro, estou com a nariz, estou descalibrado ali. O tiro da ataque da equipe de Santamaro tentando pegar a desprevenida, o arqueiro da equipe de Simões Filho, foram 10 que bateu ali de primeira, a bola passou aqui. A direita do arqueiro de Simões Filho aqui, do Edgar Santos. 30. A direita do arqueiro de Santamaro, estou com a nariz, estou com a nariz, estou com a nariz, estou com a nariz. A direita do arqueiro de Santamaro, estou com a nariz, estou com a nariz, estou com a nariz. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, a senta da esperança, ataque Santa Mari, corta a zaga da equipe de Simões Filho, no 8. Só organizando ali o setor defensivo com o 14 ali, recuperação do ataque da equipe de Santamaro cometeu forte ali, o lateral direito em cima do 14. É polarinho para o time de Simões Filho, fazer a cobrança. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta no da esperança, 1 para Santa Mari, 0 para Simões Filho, aqui no Edgar Santos, campeonato intermunicipal 2013, o jogo de volta da terceira fase do mata-mata aqui, Simões Filho, Bahia, Brasil. Esporte a vida, saúde a alegria, pratique qualquer das contas esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta no da esperança, 1 para Santa Mari, o gol do lateral esquerdo, no segundo tempo. O que está acontecendo aqui no segundo tempo, na marca de 32 minutos. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, passa a raspada ali o travessão do arqueiro, que é Santa Mari, quase quase sai o primeiro de Simões Filho. Chegou ali a gitar galera de Simões Filho, tanta impressão que a bola ia balançar as redes, mas passou ali raspando o travessão do arqueiro de Santa Mari da Purificação. Aí contundiu ali o jogador da equipe de Simões Filho, né? A estende do solo. Aqui o Zatabate da torcida de Santa Mari, aqui nas arquimancadas do Edgar Santos. Aí já se vai recuperando o atacante da equipe de Simões Filho, ó. Daqui a uma panorama, se aproxima aqui o Cruze. Aí já recuperando o jogador de Simões Filho. Oしまqueiro vai levando a marca ali, para a pista do estado do Edgar Santos. Bola vai ser iniciada aqui, no Edgar Santos. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória, 100 minutos da experiência, 1 para Santa Mari da Purificação, 0 para Simões Filho no segundo tempo.